Boa tarde, meu amigo Tasso Cruz. Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Segunda-feira de muita informação no nosso líder em credibilidade na internet, o Portal Dia. E a gente começa, Valbert, fazendo um alerta à população do Piauí. A matéria da nossa repórter Maria Clara Estrela mostra que 27 mil famílias piauienses podem perder os despontos na conta de luz. O alerta é feito pela Equatorial e, de acordo com o órgão, a perda do benefício de tarifa social pode ser retirada por falta de atualização no número de identificação social, o NIS. A matéria explica os detalhes, mas essa quantidade de pessoas recebem, então, o desponto da tarifa social por estarem aí naquela faixa de assistência e o NIS é que identifica a população. Então, quem está com o NIS desatualizado deve procurar o CRAS mais próximo. Muita gente tem até 65% de desconto nas contas e a cidade de Teresina, a capital, uma das cidades do país com o maior número de famílias cadastradas, são 5.700 famílias. Então, é necessário que em todo o Piauí se tenha essa atenção e essa atualização. Você tinha uma dúvida? Eita, depende de quem especificamente para a atualização do NIS. É só a população procurar o CRAS. O beneficiado procurar o CRAS e ele atualizar, não é isso? Isso, ele atualizar junto lá ao CRAS. O CRAS vai dar todas as informações. Não paga nada. Não paga nada. Entendeu? É só procurar o CRAS com o seu documento, o seu documento de identificação, com a sua identidade, e fazer essa atualização. A Equatorial, então, faz esse alerta para que a população não perca os benefícios. Se não atualizar, a tendência, então, é que acabe perdendo esse desponto na conta de energia. Os detalhes completos estão na matéria da Maria. Nós temos aí o QR Code. Só apontar o celular para o QR Code e acessar o portal Dia. Nós temos a atendente virtual da Equatorial, também, que faz esse trabalho pelo WhatsApp. o número de telefone que também temos aí, o site da Equatorial. Todas as informações para quem tem o benefício da tarifa social. Procure o seu CRAS, atualize o seu NIS ou entre em contato com a Equatorial para perguntar se realmente está nessa faixa de famílias que podem perder o benefício. 65% de desconto no final do mês, conta bastante, né, Val? Ou seja, quem perder é só mesmo por falta de interesse, não é isso? Por falta de interesse, por falta de atenção. Então, você que recebe o desconto pela tarifa social na conta de energia, procure a Equatorial, procure o CRAS mais próximo da sua cidade, do seu bairro, né? Todos os municípios têm o CRAS. Então, muita atenção a todos para não perder esse benefício. Agora, Valbert, vamos falar de educação. Os professores de universidades e institutos federais decidiram encerrar a greve após dois meses. Nós tínhamos, então, IFPE, UFPE e outras instituições federais em greve. E a matéria da nossa repórter, Brenna Oliveira, traz, então, esse comunicado, confirmando o acordo fechado ontem, no domingo, com o governo federal, professores de universidades e os institutos, para que o documento seja assinado na próxima quarta-feira. A informação é do Sindicato Nacional de Docentes de Instituições de Ensino Superior. A gente vem tratando, nas últimas semanas, desse impasse entre professores e governo federal. Os professores buscam um reajuste linear para até 2026, de 9,2%, elevando para 12,8%. E o governo federal relutava em conceder esse reajuste. Então, está confirmado o fim da greve nas instituições federais, nos IFPEs e UFPEs, na UFPE aqui do estado do Piauí, no campus. A gente deve ter, em breve, a confirmação do calendário das aulas. Provavelmente, estes alunos não terão férias no mês de julho para repor essas aulas que foram perdidas nos últimos dois meses. E a gente vai ter, aí, provavelmente, o calendário mais estendido até o final do ano para compensar. Mais uma notícia boa, né, Valberto? Com certeza, meu irmão. Muita gente em casa sem poder estudar, né? É, com certeza. E agora, com o fim da greve, vão poder voltar às salas de aulas os alunos aí que estão em busca de um curso no ensino superior. Estes e outros destaques passam pelo nosso portal dia. Que é isso, tá? Estou entendendo, não. É. Rapaz, me dê uma da política aí, rapaz. Eu tenho que implorar toda vez, rapaz, vou te dizer. Ah, porque se não for o Douglas, rapaz, não faça isso comigo, não. Me dê uma aí da política, rapaz. Valberto, no cenário político, vamos falar daqui a pouquinho sobre a situação da ex-vereadora, ex-deputada, Tereza Brito. Ela não declarou publicamente apoio a Fábio Novo, não revelou se acompanhará o pré-candidato, mas a gente conversou com ela e ela não confirmou presença na convenção do Partido dos Trabalhadores. Mas ela é pré-candidata à vereadora? Ela mantém a pré-candidatura dela. Não, ela mantém como governadora, como prefeito ou como vereadora? Ela não retirou oficialmente. Não retirou oficialmente, né, Dito? Mas disse que vai acompanhar, está na federação e vai acompanhar a definição da federação. Não quis falar sobre apoio ou não a Fábio Novo, mas confirmou que não, o PV não estará na federação do PT, porque a convenção será feita em Brasília. Uma situação diferente, né? Pouco com isso no cenário político, mas a gente vai tratar daqui a pouquinho com o Douglas Cordeiro, no Jornal de Anil, sobre essa e outras situações do cenário político aqui no Piauí e no Brasil. Grande abraço a você, Valbert, grande abraço a todos e até amanhã.